Marcas Doralflex e Neldoralflex são anuladas por conflito com o registro do medicamento Dorflex. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com um estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, o relaxante muscular Dorflex é o medicamento mais vendido do Brasil. Após 40 anos do registro da marca, uma empresa criou dois novos remédios com nomes muito similares. Por isso, foi questionado na Justiça o uso das marcas Doralflex e Neldoralflex, porque poderiam ser facilmente confundidas com o remédio já tradicional. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região entendeu pela anulação das marcas, pela falta de grau de distinção suficiente entre os nomes. A empresa recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso foi a ministra Nancy Andrigui, que ressaltou a Lei de Propriedade Industrial e a previsão nela de que a violação do direito de exclusividade acontece quando ficam caracterizados, sinais que possam gerar confusão no consumidor. Por maioria de votos, os ministros da terceira turma rejeitaram o recurso da empresa por considerarem que as marcas em conflito identificam medicamentos com a mesma finalidade e que o Dorflex, por ser um medicamento muito antigo, tem expressiva notoriedade com o público. Legenda Adriana Zanotto